Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan, no vídeo de hoje estou trazendo pra vocês um vídeo bem legal, tá pessoal? Taramps TS-400X4, tocando uma caixa de grave, uma caixa trio com subwoofer muito top da própria Taramps, né galera? Isso mesmo, desde já já deixo os créditos desse vídeo que vocês vão ver em seguida ao canal da Taramps, tá pessoal? Peguei esse conteúdo lá, não poderia deixar de mostrar pra vocês aí, igual eu falei, vou trazer conteúdos do tipo sempre e também vou fazer várias da minha autoria, até pela falta de conteúdo, né pessoal? Porque a gente fica na correria muitas das vezes aí, a gente tem nossa vida pessoal, minha vida é muito corrida, vocês não tem noção e vamos trazer um conteúdo diferenciado, que até me ajuda também a ter conteúdo pra vocês, porque eu também posto todo dia, né pessoal? Então é isso, já se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, bora, bora ver essa caixa fria tocando lisinho, tá bom pessoal? Vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal